Oi meus dengos, eu sou a Tchaca e eu quero reverenciar uma rainha que me inspirou nessa produção linda de papéis, de recortes, de origamis, enfim, eu quero agradecer você, Alma Negrô, a drag que linda, maravilhosa, rainha, que eu tenho toda a reverência mesmo, reverência de Tchaca, tá bom? Muito obrigada, eu sei que não ficou como o seu, sei que não ficou muito parecido, mas a inspiração foi na sua arte, muito obrigada por você me alimentar, sei que ainda tenho muito, muito chão pela frente, mas tá aqui, tá bom? Muito obrigada.